Solidão, eu tô carente do teu cheiro aqui Só fica teu perfume de jasmin Por que você gritou comigo assim? Entende? Solidão, vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar, neném O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha pra te desmontar e você volta atrás Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também, neném Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também, neném Solidão, eu tô carente do teu cheiro aqui Só ficou teu perfume de jasmin Só ficou teu perfume de jasmin Porque você gritou comigo assim, neném Solidão, vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar, neném O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha pra te desmontar e você volta atrás Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também, neném Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também, neném Meu colinho é seu também, neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também, neném Obrigado